Algumas décadas atrás, um senso comum na indústria de jogos acreditava que a receita para um título de sucesso era imitar um jogo de um gênero popular e adicionar gráficos de última geração. Nas comunidades gamers, frequentemente encontramos jogadores incrédulos com o sucesso de um jogo que tem gráficos entre aspas ultrapassados, outros sem entender como um jogo de turnos pode ser o jogo do ano, e aqueles animados achando que o próximo lançamento vai ser o jogo da sua vida, porque traz um visual mais realista e muita ação. Longe de desmerecer o papel dos gráficos nos jogos ou algum gênero, o que é relevante nessa discussão é a falta de entendimento do que os jogadores de fato querem, o que faz um jogo ser divertido. Vamos falar sobre diversão. Eu sou Gabriel e você está assistindo ao Praise the Game. Para psicologia, a diversão pode ser definida como uma fonte de prazer, e ela pode ocorrer via estímulo físico, apreciação estética ou manipulação química direta. Diversão, então, é sobrefazer o nosso cérebro se sentir bem. E um dos responsáveis por isso é a endorfina, um neurotransmissor que é liberado quando ouvimos uma boa música, quando rimos ou mesmo quando comemos um chocolate. Mas simplesmente dizer que nos divertimos com um jogo porque ele é bom não nos ajuda muito, né? Raph Koster, escritor e um dos grandes game designers da indústria, responsável por jogos como Ultima Online, explorou o conceito de diversão em seu livro A Teoria da Diversão Aplicada no Game Design, em tradução livre. Em suas pesquisas, Koster se deparou com estudos que revelam como o nosso cérebro é obcecado por encontrar padrões. E uma vez que assimilamos esses padrões, eles são incorporados em nosso inconsciente e ativamos um piloto automático. Pense, por exemplo, na primeira vez que você vai fazer café. Você vai deliberar etapa por etapa e identificar o resultado de cada ação. Com repetição e o reforço contínuo, esse processo logo se torna um hábito e você para de conscientizar cada detalhe nas próximas vezes. Esse comportamento fica muito evidente quando pensamos em um jogo. Para vencermos ou alcançar um objetivo em um jogo, precisamos identificar e assimilar padrões. Se trata então de um processo de tentativa e erro até acertar. Portanto, é um processo de aprendizagem. Um outro neurotransmissor que nos faz sentir bem é a dopamina, que está relacionado à antecipação de uma recompensa. Uma das ocasiões em que ela é liberada é quando nos dedicamos a aprender ou dominar uma tarefa. Afinal, aprender é um aspecto essencial de nossa sobrevivência enquanto espécie, e por isso é uma recompensa em forma de prazer que nos faz querer continuar aprendendo. E que forma melhor de aprender se não jogando? Jogos oferecem um ambiente seguro e virtual que o historiador Johann Heisinger nomeou de Círculo Mágico, em que existem regras abstratas e não há consequências negativas reais quando erramos. Mesmo os animais aprendem brincando. Bom, esse não é um conceito estranho para nenhum jogador. Por muito tempo, jogos foram reconhecidos por serem atividades em que vencemos desafios. Em Mega Man X, precisamos derrotar o vilão Sigma, um androide que está executando um plano de revolta contra os humanos. Para isso, precisamos dominar mecânicas como pular, atirar, deslizar e escalar. Vamos finalizar diferentes levels que apresentam obstáculos específicos e chefes que são vulneráveis a um tipo de dano. A experiência comum é perder diversas vezes até descobrirmos as melhores estratégias para derrotar os inimigos. Solucionamos esse problema conforme identificamos padrões, como o comportamento dos inimigos, e aprimoramos nossas habilidades ao dominar os controles do X. No entanto, Koster assume uma posição um tanto radical. Quando chegamos em um ponto em que já dominamos tudo o que o jogo tem a ensinar, nós teríamos absorvido toda a diversão que o jogo oferece, então deveríamos passar para um próximo. Basicamente, o jogo ficou chato. Koster até reconhece que podemos sim jogar por outros motivos. Ele menciona razões como jogar para praticar, como para um campeonato ou um speedrun, jogar como uma atividade meditativa, jogar para acompanhar uma história, ou mesmo pelo conforto de uma atividade bastante familiar. Porém, para ele, o que faz um jogo ser um jogo, a característica fundamental, é ser um sistema de aprendizagem. A ideia é reconhecer padrões e dominar habilidades dentro desse sistema. Portanto, para um jogo ser divertido, é essencial que ele nos ensine coisas. Não deveríamos continuar jogando um jogo quando aprendemos tudo. A teoria da diversão foi um livro lançado em 2002. Mais de 20 anos depois, surgiram diversos jogos e até gêneros que fogem do típico jogo que quer desafiar nossas habilidades, muito prevalente naquela época. Títulos como Flow, The Stanley Parable, Her Story, A Short Hike, entre muitos outros. Enquanto alguns desses até oferecem desafios simples, outros sequer incluem habilidades imprescindíveis para uma progressão. Ou seja, não estamos exatamente aprendendo e melhorando, mas ainda assim continuamos jogando. Por quê? Antes de responder essa pergunta, seria muito bom para o canal receber o seu gostei. Então, se você está curtindo o conteúdo, é só clicar no botão abaixo. Muito obrigado. Paralelamente à publicação da teoria da diversão, também surgiam à época outros estudos que visavam entender os jogos, não por si mesmos, mas pela perspectiva do jogador. Esses estudos queriam entender o porquê nós jogamos. É desse cenário que se destaca a pesquisa encabeçada por Nicole Lazaro, e ela compartilha os resultados dessa pesquisa em um documento intitulado porquê jogamos as quatro chaves para a emoção sem histórias. Nicole é uma desenvolvedora que estava interessada na experiência do jogador. Ficou claro para ela que os jogadores se sentiam engajados com um jogo quando havia uma resposta emocional. Adicionar uma narrativa com certeza abriu um leque de emoções, mas como os jogos podem emocionar sem depender de uma história? Nicole então notou um experimento para identificar primeiro as emoções que sentimos quando jogamos. E depois de observar grupos de pessoas jogarem jogos de todos os tipos, os pesquisadores conseguiram associar os momentos favoritos de cada um dos participantes a uma série de emoções. O resultado desse experimento revelou que as pessoas jogam essencialmente de quatro maneiras distintas. E daí que surgiu o modelo 4 Keys to Fun. Em tradução livre, quatro chaves para a diversão. Quatro chaves porque cada estilo corresponde a um conjunto de mecânicas que provocam um conjunto de emoções diferentes. Nicole e seu time nomearam as quatro chaves como Hard Fun, Easy Fun, People Fun e Serious Fun. Hard Fun, em tradução literal de versão difícil, seria o estilo mais óbvio e comum. É o que principalmente diferencia jogos de outras mídias. O jogo estabelece objetivos claros e que promovem dificuldade. E o jogador precisa dominar as habilidades necessárias para vencer os desafios. É o que abordamos no início do vídeo com o Coster. O nome da chave é uma referência ao trabalho árduo para receber uma recompensa, ou seja, conquistar a vitória. O que os jogadores gostam nesse tipo de diversão inclui jogar para saber o quão bom você consegue ser, jogar para finalizar o jogo, ter múltiplos objetivos e exigir estratégia em vez de sorte. Em termos de emoção, é atrelada a essa chave o que é chamado de Fiero. Fiero é uma palavra italiana que descreve uma emoção pessoal de triunfo sobre uma adversidade. No entanto, esse sentimento não surge simplesmente porque você derrotou um inimigo depois de apertar um botão inúmeras vezes. Antes, o jogador precisa se sentir frustrado com o desafio, ter suas capacidades testadas até ele finalmente alcançar a vitória. Aí uma sensação de alívio toma conta e o jogador se sente bem consigo mesmo. Podemos escrever esse ciclo com um começo mais parado e fácil, em que o jogador conhece o ambiente, aprende as mecânicas básicas, faça-se frustrar com um desafio difícil e experiencia Fiero assim que vencê-lo. E a experiência se repete. Acredito que você já tenha percebido que quando você derrota um chefe que é sempre um grande desafio, o jogo fica mais fácil por um breve período. Isso colabora para o alívio do jogador ao fazê-lo se sentir mais confiante. Fica claro então que a principal mecânica promovida por essa chave envolve maestria. Em Devil Daggers, o jogador é colocado em uma arena e vai enfrentar horda de demônios. O objetivo é se manter vivo pelo maior tempo possível e para isso o jogador não pode levar nenhum dano nem cair da plataforma. Os dois principais ataques são atirar adagas em forma de fluxo ou em rajadas. Alguns inimigos são grandes e se mantêm parados, mas só são mortos atingindo seus pontos fracos. Como os squid, essas toas que só morrem quando você acerta essas joias vermelhas. As caveiras, por outro lado, são pequenas e perseguem o jogador, mas morrem com apenas um tiro. O jogo fica mais difícil com o aumento da quantidade e variedade de inimigos que apresentam comportamentos e vulnerabilidades únicas e diminuindo os espaços seguros na plataforma. O jogador precisa reagir cada vez mais rápido e priorizar os inimigos, além de descobrir qual estilo de ataque é mais eficiente em cada situação. Só se mantém vivo aqueles que criarem as melhores estratégias. No início, o jogador vai se frustrar muito com seus erros e com um sistema que não perdoa falhas, mas vai se sentir muito bem ao aprender, progredir e finalmente sentir fiero. Esse tópico é toda uma extensão do tema dificuldade que eu já abordei em outro vídeo, então fica aí a recomendação. Easy Fun, em tradução literal de versão fácil, é a chave que dá suporte à imaginação, inspira criatividade, oferece controles inovadores e permite jogar de forma mais leve, o famoso entrar no jogo só pra zoar. Esse estilo até serve como um contraste e complemento do hard fun, já que cumprir objetivos o tempo todo pode deixar o jogador tenso e frustrado. É por isso que criar o caos em GTA ou participar dos minigames hilários em Yakuza não estragam a experiência, pelo contrário, só vai manter os jogadores motivados a jogar por mais tempo. O que os jogadores gostam nesse tipo de diversão inclui explorar mundos e conhecer personagens intrigantes, participar e acompanhar uma narrativa, descobrir e experimentar coisas e a autoexpressão criativa. As emoções presentes nesse estilo são a curiosidade, surpresa e a admiração. Curiosidade é a principal porque é por meio dela que as outras acontecem. O jogador é motivado a continuar porque ele se sente curioso. Ele quer saber o que tem no topo de uma montanha, como os personagens vão resolver os conflitos ou de que diferentes formas ele pode usar uma mecânica. A surpresa acontece quando uma novidade aparece, como um novo inimigo, itens e recompensas escondidas ou uma nova mecânica que mude a forma de se jogar. Por fim, a admiração quando nos deparamos com lugares e eventos ricos em detalhes e polimento como uma paisagem. O equilíbrio aqui é entre o esperado e o inesperado. Novidade demais vai paralisar o jogador, mas previsibilidade constante vai deixar o jogo desinteressante. Já as mecânicas que suportam essa chave envolve a imaginação. A árvore de diálogos promove o roleplay em que o jogador define os rumos de uma narrativa e interagem com diferentes personagens, como em Monster Prom, permitir visitar lugares diferentes, ricos em detalhes e com interações únicas, só aumenta o senso de exploração como em Outer Wilds. Criar e customizar seu personagem em construir sua própria casa em The Sims 4 colabora para uma autoexpressão criativa. É também possível estimular a curiosidade no jogador por meio da ambigüidade e incompletude de informação. Em Sons of the Forest você descobre mais sobre a ilha ao observar pistas pelo cenário e textos espalhados pelo lugar, tirando as suas próprias conclusões sobre os acontecimentos. Serious Fun em tradução literal de versão séria, como o próprio nome sugere, é um estilo que oferece experiências que transformam a maneira que os jogadores estão se sentindo, pensando ou se comportando, mas não no sentido de abordar temas complexos e maduros. São jogos que causam um relaxamento depois de um dia de trabalho cansativo, que estimulam o intelecto e faz o jogador se sentir mais inteligente ao abordar puzzles e repassar conhecimentos, ou mesmo que fazem o jogador praticar exercícios físicos e perder peso ao exigir movimentos corporais. O que os jogadores gostam nesse tipo de diversão inclui concluir levels como uma forma de limpar a mente, se sentir bem consigo mesmo como atividade relaxante, evitar o tédio, ser melhor em alguma coisa que realmente importa. As emoções que se destacam aqui são entusiasmo e relaxamento. Embora esse último não seja exatamente uma emoção, vamos pensar no sentido de sensações. É comum que os jogadores que procuram esse tipo de diversão se sintam estressados com alguma coisa na vida real ou entediados. Então, por meio de estímulos visuais e sonoros, é possível colocar o jogador num estado mais zen ou deixá-lo completamente animado. Os Coz Games, também chamado de Wholesome Games, se encaixam perfeitamente aqui. Além da estética confortável e suave, o que esses jogos oferecem em termos de mecânicas envolvem, por exemplo, o valor agregado, como Stairgell Valley. O crescimento da fazenda e o fortalecimento das relações com os habitantes são mudanças que trazem um forte senso de importância, ainda que só dentro do jogo. Você também pode entrar em um estado meditativo e relaxante ao fazer a mudança em Unpacking. Retirar os objetos das caixas e colocá-los no seu devido lugar como um puzzle é uma ação estimulante e repetitiva que vai te deixar um tanto zen. De forma parecida, você pode até se sentir desanimado quando você chega em uma residência em Power Wash e se depara com toda aquela sujeira, mas a ação de limpar cada objeto de forma calma e sem pressão de tempo causa uma grande satisfação e realização de um trabalho bem feito. colisionar também é uma mecânica que motiva os jogadores por trazer um valor percebido como em Slime Rancher o jogador precisa caçar e coletar slimes de diferentes espécies enquanto também acumula recursos que vão ajudar na criação dessas criaturas. Já outros jogos apelam para um impacto visual e sonoro para deixar o jogador animado reforçando o entusiasmo como em Sayonara Wild Hearts vale mencionar que existem jogos que tentam provocar uma mudança externa no mundo real Tilt World foi um jogo de celular criado em parceria com a We Forest uma organização sem fins lucrativos que trabalha com reflorestamento conforme os jogadores acumulavam uma quantidade específica de pontos no jogo a organização plantava árvores em Madagascar e por fim People Fun que faz referência à diversão entre pessoas essa chave promove a socialização e por isso potencializa todas as emoções encontradas nos outros estilos a diversão surge com jogadores adicionando novos conteúdos trabalhando em equipe competindo entre si e provocando e rindo um dos outros um dado bastante interessante da pesquisa é que quando a pessoa se reúne para jogar alguma coisa mesmo que alguém do grupo não goste do jogo em específico ou não goste de jogar de maneira geral essa mesma pessoa acaba cedendo e participando justamente porque quer passar um tempo com seus amigos as emoções que permeiam esse tipo de diversão abrangem gratidão e generosidade chadenfreudá uma palavra alemã que descreve aquele sentimento malicioso de alegria quando a gente vê uma outra pessoa se dar mal e narras palavra que vem do yiddish e expressam o orgulho que sentimos com a conquista de uma pessoa que ajudamos as mecânicas dessa diversão naturalmente incentiva interações e comunicação entre os jogadores em fortnite jogadores podem utilizar o chat de voz com o grupo mas também podem se expressar por meio de emojis e animações seja por fazer uma graça agradecer ou mesmo provocar além disso o sistema de ping permite fazer marcações pelo mapa apontando inimigos loot ou locais de interesse Overwatch 2 oferece modos de jogo em que os jogadores se enfrentam enquanto time ou individualmente a composição de uma equipe é formada por três funções diferentes o que causa dano o que defende e o que cura atribuir mecânicas específicas para cada papel é uma forma de incentivar o trabalho em equipe e desencorajar aqueles que acham que pode jogar sozinhos um tanque naturalmente aguenta sofrer mais dano mas ele só vai ser eficiente se ele receber cura constante de um healer a mesma ideia é aplicada em It Takes Two para os jogadores prosseguirem eles precisam combinar mecânicas únicas de cada personagem para vencer um desafio quando como code precisa lançar pregos nas paredes para que a May balance neles usando um martelo em MMOs como Senhor dos Anéis online você pode formar grupos com outros jogadores para cumprir objetivos em comum e negociar itens por meio de escambo ou compra e venda além de poder dar como um presente jogadores que se tornam amigos podem criar fellowships uma forma de grupo mais persistente em que membros experientes ajudam os novatos promovem eventos e celebram conquista de seus membros e se reúne para enfrentar desafios em grupo como as raids em alguns casos uma fellowship pode criar rixa com outra e aí surgir uma competição direta vale notar que laços sociais também acabam se formando de certa forma com aqueles NPCs que se tornam nossos companheiros a ideia é que eles mais colaborem do que atrapalhem mas não tanto a ponto de deixá-los vencer os desafios no nosso lugar recomendo o meu vídeo sobre a L do The Last of Us é fundamental entender que os jogadores podem alternar entre esses estilos durante um mesmo jogo é por isso que jogos que oferecem mais estilos tem mais chances de alcançar um público mais diverso inclusive jogos de grande sucesso geralmente inclui três das quatro chaves mas não existe receita pronta Dark Souls é um exemplo de que apesar do hard fun ser predominante ele consegue oferecer várias emoções de outras duas chaves mas eu vou deixar vocês identificar sozinhos e compartilhar nos comentários espero que com a apresentação desse modelo você passe a se entender melhor enquanto jogador mas também saiba identificar e aplicar no game design mecânicas que provoquem essas emoções e experiências e claro por que não buscar por novas gráficos certamente auxiliam com o estímulo visual mas nunca serão suficientes porque são apenas uma roupagem uma superfície que cobre o mecanismo abaixo para a fraseano Masahiro Sakurai criador do Kirby gráficos podem não ser a fonte de diversão mas certamente é um multiplicador quando bem aplicado fim do vídeo muito obrigado por ficar comigo até aqui se você ainda não é um inscrito e quer acompanhar o canal é só se inscrever no botão abaixo e não se esqueça de deixar o seu gostei um abraço e até a próxima